A feicultura dessa semana traz mais curiosidades sobre o café. Você já ouviu falar no café Kopi Luak? Eu conto pra você. O Kopi Luak é um café produzido na ilha de Sumatra, na Indonésia. Kopi significa café na língua local e Luak é o nome de um mamífero, a civeta, que come os grãos maduros e os defeca. As sementes ficam praticamente intactas e depois de processadas geram um café muito aromático e com pouco amargor. Esse café é um café raro, menos de 300 quilos por ano são produzidos e justamente por essa raridade é um café muito valorizado. Trata-se de um café exótico. Enfim é isso, café com TV, porque café também é cultura.